Olha, parece a família Adams indo pra praia. Dá uma ligadinha. Olha as perninhas. Se vai dar uma onda, vai quebrar as duas pernas. Para a bola. Olha o tamanho da onda vindo. Dá uma ligada. Agora derruba, agora derruba. Cuidado, tia. Cuidado, tia. Nós estamos avisando. Nossa, eu estou avisando. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Cuidado, tia. Vou salvar ela. Vou salvar. Eu não consigo nem andar. Cuidado, tia. Cuidado com a onda, tia. Take care. Eu não estou falando. Eu sabia que ia acontecer isso. Fala a show, irmão dele. Agora eu fiquei aí, ó. Where from? From Argentina. Você sabe quem vai ganhar a Copa do Mundo? Não, não sei. Argentina. Manda lá pro Maradona. Ele tiene muchas de estas. Where from? Argentina. Ah, vai dormir. Maradona, boludo. Ah, sim. Pelé como é pibe. Você fala do Maradona e xinga o Pelé toda hora. Não é argentino também, não, né? Sim, argentino. Está tendo excursão pro Brasil de Argentina? Sim. Vamos ver se esse aqui cai. Eu sou um argentino. Eu sou um argentino. Baitola. Baitola. Antônio Nunes. Pede pra sair ou pede pra ficar? Fico. Está me botando medo. Eu estou mandando a mão dele. Vou ficar. Acho que eu saí, hein? Está na hora de sair. É melhor, é. Boleta, vai lá. Antônio Nunes. Ai. Ih, agora está com raiva, hein? Agora vai. Vou pro lado, vou pro lado. Raiva, hein? Antônio Nunes. Ai. Vai ter desconto, né? É melhor ele sair. Vou dar uma mão mais forte agora. Pede pra sair ou pede pra ficar? Eu fico. Pede pra sair ou pede pra ficar? Como um bom carioca, eu vou sair, né? Vou só revidar. Eu só queria revidar, pastor. Não aguento. Então, o grande campeão de hoje foi ele. Igor! Olha só o cofre dele. E sabe o que você ganhou, Igor? Nada. Esse foi mais um campeonato de Antônio Nunes. Mais uma etapa. Domingo que vem tem mais, mas vamos pro mar. Pula, pula, é. Pula. Ai, caralho, tá vendo? Ai, ai. Seu filho é da mãe. Eu não sei de nada, não fui eu. Você fez de propósito. Não fui eu. É bom, né? Tá vendo? Quando é comida, tem que dar risada. Tchau. Tchau. Tchau.